A gente sai de São Paulo e vai lá para Brasília agora, ou continua em São Paulo, perdão. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o governo federal precisa fazer algum movimento de choque fiscal para evitar alta na inflação de São Paulo. David de Tarso tem as informações para a gente. Bom dia, David. Ecolombo, bom dia a você, a Rívia, e também a você que nos acompanha nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan. Exatamente isso. Então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante a participação no evento aqui em São Paulo, da VEDA, Investimentos e também da Auron, fez uma análise do primeiro mandato do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu um superávit primário, mas que agora é necessário um choque fiscal. Ele disse que medidas recentes foram adotadas e foram importantes também para que haja um arrefecimento, uma redução na taxa Selic, como, por exemplo, a aprovação do teto de gastos, também a questão da reforma previdenciária e o arcabouço fiscal. Mas que agora é necessário, então, esse choque fiscal para que a taxa Selic siga uma curva de redução. Vamos acompanhar, então, o trecho da fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Muitos países estão em uma situação muito parecida com o Brasil, que é tentando fazer um plano para gerar algum tipo de superávit primário, algum tipo de melhora no primário, mas muito pouca gente, de fato, está gerando primário positivo. Então, por isso que outro dia eu disse que, quando eu olho as curvas longas do Brasil, me parece ter um pouquinho de exagero na precificação. Porque, sim, é verdade que a estrutura da dívida aqui piorou. Sim, é verdade que tem o tema de transparência. Sim, é verdade que, quando a gente olha a convergência da dívida hoje, é difícil achar um cenário onde ele cai, mas é muito parecido nos outros países. Não tem ninguém muito diferente do Brasil, não. É verdade que a gente partiu de um ponto de dívida um pouco mais alto, mas é bastante parecido. Então, como eu disse, acho que o Brasil, em algum momento, vai precisar de algum tipo de choque positivo, se quiser viver com juros mais baixos. Num patamar de elevação é o agronegócio. Ele também foi perguntado, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz diversas críticas ao Banco Central, especialmente ao Campos Neto, mesmo existindo o Conselho, quando é definida a taxa básica de juros, para que siga uma trajetória de redução. As críticas são voltadas ao Campos Neto em relação ao Lula, do Lula para o Campos Neto, dizendo que não há boa vontade de reduzir a taxa básica de juros. E aí ele foi perguntado se tem algum tipo de motivação política, se ele tem interesse em seguir algum cargo político. Até mesmo foi ventilada a possibilidade de que ele assumisse o Ministério da Fazenda, caso o governador de São Paulo, Tassísio Gomes de Freitas, se candidate à presidência da República em 2026, ele seria um possível ministro. Ele descartou qualquer possibilidade disso e disse que deve seguir no setor privado. E a gente segue acompanhando todas as falas e movimentações, mas fato é também que o Campos Neto falou que falta, muitas vezes, transparência por parte dos dados, já que o governo tinha também uma projeção de manter um superávit primário e agora é de zerar o déficit fiscal. Vamos voltando aos estúdios, mas daqui a pouquinho eu trago outras informações direto de São Paulo. David Ditar, sou ao vivo, direto de São Paulo. De São Paulo, agora sim a gente parte para Brasília para ouvir o Zé Maria Trindade. E essa rápida análise, esse trecho da análise que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez a respeito da economia brasileira, dizendo que a economia brasileira está mais ou menos na mesma pegada de economia de países parecidos com o nosso, ou seja, com a taxa de dívida um pouco mais alta e falando que em algum momento, para uma queda de juros mais efetiva, precisará do que ele chama de um choque fiscal, Zé Maria. Olha, a dívida interna é um problemão e ela está crescendo em vez de ser reduzida. E mais, nós estamos gastando 2 trilhões e 400 bilhões de reais no tal serviço da dívida, que é um nome bonitinho para pagar juros mesmo e não o principal da dívida. Então, isso é um problemão. Existem países que estão com dívidas maiores do que o do Brasil, mas com relação à dívida PIB, aí fica menor. O Brasil está com uma dívida PIB muito alta, 78%. Veja bem, se pegarmos todo o orçamento, ou seja, toda a arrecadação, que o orçamento bruto, essa peça de ficção, porque existem despesas fixas, fica em 5 trilhões e 300 bilhões. Se pegarmos todo o orçamento, ou seja, toda a arrecadação de um ano, não paga a dívida, ou seja, é preocupante. A conclusão atual é a seguinte, o Brasil vai quebrar. O debate é saber em quanto tempo. A gente vê isso, por exemplo, confirmando a fala do presidente do Banco Central, que fez um bom trabalho, já está de saída, já está fazendo, repassando ali para o novo presidente, indicado pelo presidente Lula, mas ele fez uma avaliação correta. E isso vem também das agências de avaliação de risco, que estão melhorando, sim, a condição do Brasil, mas para que seja regularizado o Brasil em condição de investimento e não de especulação, é preciso controlar os gastos. Não adianta aumentar a arrecadação. A gente viu, no mês passado, um recorde de arrecadação e o Brasil indo para o déficit, por quê? Porque está gastando muito, então é preciso controlar o gasto. Discurso só não adianta. É preciso agora uma ação concreta ou legal proibindo gastos. Existe a ideia de fazer o déficit zero, mas é só discurso. Portanto, é real a fala do presidente do Banco Central, que está saindo, e o Brasil precisa fazer algo concreto para dizer, nós não vamos gastar mais do que arrecada. Mas o discurso do governo não encontra um amparo na prática, no dia a dia.